Oi meninas, bom dia, boa tarde, não sei que horas que vocês estão assistindo, né? Mas hoje a gente vai gravar um vídeo sobre pintar cabelo, que por sinal eu tô precisando muito mesmo, o trem tá feio. Eu queria estar agradecendo pelo primeiro vídeo que eu postei, o pessoal gostou muito mesmo, todo dia vem gente me falando pra estar postando demais, que tá gostando. Então eu queria agradecer muito por esse apoio que todo mundo tá me dando e eu vou postar, sempre que der eu vou estar postando. E o que a gente vai fazer hoje é como pintar o seu cabelo em casa. Se você tem condição de ir no salão, tem uma pessoa que pinta, bom, mas muitas das vezes a gente não tem tempo, dinheiro pra ir no salão, que realmente é muito caro. E hoje eu vou ensinar como pintar esse cabelo em casa. Primeiro de tudo, gente, você tem que saber acordar tinta, você tem que pesquisar, você tem que saber realmente. Igual o que eu vou usar hoje, eu vou tentar, quem me conhece sabe, eu tenho essa luta com o ruivo há muito, muito, muito tempo. Por quê? Porque o meu cabelo é preto, preto, preto e o ruivo, ele é difícil de pegar. Eu amo aquele ruivo da Marina Rui Barbosa, aquele ruivo pra mim, mas é um ruivo natural. Então ele é mais complicado pra se obter aquela cor. O que eu vou usar hoje, pode vir aqui, olha aqui gente, essa daqui vai ser a tinta que eu vou usar, é a Ígora Royal, é uma marca importada. E a minha numeração é essa daqui, ó, a 7.77 e a 8.77. Eu vou misturar essas duas cores, e pra ver se eu obtenho esse ruivo que eu quero. Aqui eu tenho a água oxigenada volume 30. Olha, igual eu acabei de mostrar aqui pra vocês, essas tintas, gente, assim, eu até tomei isso prevenido, porque ela vem só a tinta. Isso aqui, a água oxigenada mais da tinta foi mais ou menos cerca de uns 40 reais. Um tubinho, um tubinho desse, um tubinho desse, 40 reais. Isso daqui ficou mais ou menos uns 80 reais as duas tintas. Mas compensa, compensa. Eu já vi que pelos artigos que eu li e tal, a duração dela é maior, o efeito dela no seu cabelo é bem melhor. E é isso daí. Ah, igual eu falei, a água oxigenada é o volume 30. Eu vou fazer de um modo diferente, eu não sei se vocês já perceberam. Meu cabelo, na ponta, ele é mais amarelado. Por quê? Porque uma vez eu descolori e até hoje essa descoloração não saiu. Como que eu vou começar? Eu vou passar a tinta primeiramente daqui pra baixo no meu cabelo, porque a minha raiz tá mais ou menos desse tanto aqui crescido. Eu vou passar daqui pra baixo. E por último, eu vou vir e vou passar na raiz. Eu achava que era totalmente ao contrário, eu achava que eu tinha que passar na raiz primeiro, né? Pra já ir descolor... pra já ir... a tinta já ir clareando, porque a raiz é mais difícil. Mas pelo que eu consegui... e outra, gente, é em inglês. O... a bolinha dela é em inglês. Pelo que eu consegui traduzir aqui, foi isso. É isso que eu entendi. E também, no salão onde eu comprei, foi aonde a cabeleireira também me deu essa instrução. Então, pelo que eu vi, que é isso mesmo. E eu vou tá mostrando pra vocês o passo a passo. Gente, eu vou pintar aqui, eu vou mostrar pra vocês. O que que a gente vai tá precisando? No caso da tinta, né? Isso daqui eu tô ensinando pra vocês como que você vai pintar seu cabelo em casa. Não pode ser qualquer outra tinta. Então, aqui a tinta minha é da Ígora. E a numeração eu vou deixar na descrição do vídeo e tudo mais. Até pras... pras ruivinhas aí de plantão, que quer saber se a tinta vai dar certo ou não. Essa é uma numeração que possa dar certo. Aqui eu tenho a água oxigenada também da marca da Ígora, que faz toda a diferença ser da marca. E alguns grampinhos pra me ajudar a repartir o meu cabelo. Pode ser pirainha, se você tiver em casa. Algo que prenda o seu cabelo. Alguma vasilhinha. O pincel. E uma toalhinha velha. Pra não tá sujando sua nuca. Essas coisas. E... E também uma luva. Só que a luva eu não tenho, gente. Foi a primeira vez que eu compro a da Ígora. E a tinta vem... Tipo assim, a tinta e o modo de usar. Só. Não vem nem uma luvinha. Nem uma luvinha. E eu vou ter que fazer sem luva mesmo. É, eu vou ter que fazer sem luva mesmo. E uma coisa também que eu esqueci de colocar aqui. Um cremezinho. Qualquer cremezinho. Pra você tá passando aqui ao redor. Pra não tá ficando aquela marca, sabe? Qualquer cremezinho, gente. Cremezinho de cabelo mesmo, de pentear. Você vem e passa aqui ao redor. Pra depois não ficar aquela faixa na sua testa. Então, se você quiser saber como pintar seu cabelo. Se esse ruivo vai dar certo ou não pra você tentar fazer em casa. Me acompanha. Agora, primeiramente, a gente coloca os dois tubos de água oxigenada. Que nesse caso, como eu falei pra vocês, é o volume 30. Logo depois, eu já venho com os tubos de tinta. Opa, desastrada. E abro eles e coloco os dois tubos de tinta. Sendo que um é a 7.77 e o outro é a 8.77. Não gravei tudo porque eu não tava dando conta de tirar a tinta do vidrinho. É, gente. Eu sou meia bobinha assim mesmo. Mas aí, ó. Depois é só misturar as duas tintas com a água oxigenada. Mistura, mistura. Até virar uma meleca. Vou passar o creme que eu falei pra vocês ao redor da pele. Pra depois não ficar tudo manchado. Isso aqui é creme normal mesmo, gente. A gente pentear o cabelo. Sopra na orelha. Lambuza a sua orelha aí. Pronto. Igual eu falei. Vou começar daqui pra baixo, né? Por conta que eu não quero pisar a minha raiz agora. E é isso aí, pessoal. Depois de tudo prontinho, é só passar a tinta no cabelo. Mexinha por mexinha. Nessa hora, eu peço pra Alice lá ver exatamente quantas horas são. E são meio de 14. Você vai ficar com essa tinta no seu cabelo cerca de 30 minutos. A partir do começo da aplicação. E lembre-se. Passe mexinha por mexinha. Pra não ficar nenhuma falha depois no seu cabelo. E passa daqui, passa dali. Depois de sentir que todo o cabelo tá molhado. É claro, respeitando aquela faixa da raiz. Que a gente combinou no começo do vídeo. É só amarrar e prender. Ou com a touca térmica. Ou com a sacolinha. O certo é você vir e colocar uma touquinha. Aquelas toucas... Aquelas toucas térmicas. Só que a gente quer um custo mais barato. E essa é a intenção do vídeo. Gastar menos. Você mesmo tá fazendo esse trabalho. Você mesmo tá pegando o que você tem em casa. Toalhinha velha. Blusinha mais velha. Aqui no caso da touca térmica. Eu coloquei... No caso do lugar da touca térmica. Eu coloquei uma sacolinha de mercado. Que dá o mesmo efeito. O efeito é preservar esse cabelo. Contra o clima seco. Que é conservar essa tinta ali dentro. Bem molhadinha. Então, isso a sacola faz. Acredite se quiser. Então... É só aguardar o resultado. Já são meio de 40. E eu vou começar a passar na raiz. Já passei, meninas. Agora eu tô esperando aquele tempinho de espera. Que a... Que a marca pede, né? Pra tá descolorindo. Eu tô muito ansiosa pra ver o resultado. E também tô com um pouquinho de medo de não ter dado certo. Porque realmente... Esse ruivo pra se conseguir é muito complicado, gente. Só Deus sabe o tanto que eu já tentei pra... Pra conseguir esse ruivo. E cada vez que eu pinto, eu fico na esperança de realmente dar certo. E dessa vez vocês estão acompanhando junto comigo. Que é melhor ainda. Tá faltando só mais uns 5 minutinhos. E eu vou ficar aqui esperando. E depois eu vou lavar. Vou lavar normalmente o cabelo. E vou mostrar pra vocês como que ficou. Meninas, voltei. Gente, o resultado ficou ótimo. A raiz clareou. Eu achava que minha raiz, por ser preta, não ia dar certo. Mas, graças a Deus, deu certo. Eu amei o resultado. Tive que dar uma hidrata... Tive que dar uma hidrataçãozinha no cabelo. Mas, porque ele tava bem ressecado. Mas, foi coisa rápida. Coisa de 10 minutos. Passei aqueles reparadores que fazem uma ação mágica em 3 minutos. E deu tudo certo. E agora eu vou dar uma secada. E vou dar uma limpada. Ou, vou dar uma secada no cabelo. Pra mostrar melhor pra vocês o resultado. Quero dar só uma dica pra vocês. Que queira ou não, sempre fica... Queira ou não, sempre vai ficar um sujinho ou outro. E eu tenho um produto aqui muito bom. Que é da linha da Sativa. Essa linha é uma linha goiana mesmo. É aqui de Goiás. E ela vende na farmácia onde eu trabalho. E é uma linha excelente. Essa aqui é a linha pro rosto. Vem com macadâmia e glicerina. Serve como demaquilante. E é um produto que tira toda essa marca da tinta. Que às vezes, olha aqui, tá vendo? No meu pescoço. Que ficou muito forte. Gente, ele tira totalmente. E eu indico muito mesmo. Na orelha, tá vendo? Às vezes aqui assim, ó. Foi eu pintar o cabelinho e... Ficou marcado na orelha. Nem o óleo de rosas, que é o que o pessoal sempre indica, não tira tão bem quanto. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É só colocar aqui. Não é só essa tinta não. Qualquer uma tinta. Sempre quando eu pinto o cabelo. Não é só que eu pinto o cabelo. Tá, se bem-vindo tirar. Quando eu pinto o cabelo assim. Na verdade, eu tô apaixonada. E depois eu tenho outros lugares que você vai encontrar tinta. Tipo na nuca e tal. Menino, você vai tirando assim. Você vai encontrando o que as pessoas vão te falando. Vou secar o cabelo pra vocês verem o gesto. Oi, meninas. Aqui estou eu. No final do meu dia, eu vim mostrar pra vocês como que ficou meu cabelo. Eu vim até aqui mais pra fora porque já tá um pouco tarde. Por conta da luz e tudo mais. Mas eu vim mostrar pra vocês a cor que ficou. Pintou a raiz. Vocês estão vendo? Olha. E tá a cor linda, maravilhosa. Que eu sempre tive vontade. Deu certo, meninas. Então, olha. Se vocês quiserem você ruivinha aí. Que quer ficar ruivinha. E que seu cabelo é o mesmo caso que o meu. Tá aprovado. Tá aprovado. E eu tô muito, 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 muito feliz. Queria agradecer vocês mais uma vez. Por ter assistido meus vídeos. E tá escurecendo. Não sei se vocês perceberam. Só o tempinho que eu tô aqui falando com vocês já deram escurecido. Mas eu acho que deu pra perceber bem. A cor que ficou o meu cabelo. É... Muito obrigada, meninas. De todo o coração por ter me assistido. Se você curtiu. Clica nessa mãozinha assim, ó. Nessa assim, ó. Não nessa. E por favor, gente. Se inscreve no canal. É muito importante pra mim. Porque você seguindo meu canal. Você vai ver todas as vezes que eu postar vídeo. Você vai ver que eu tô postando vídeo. Você vai ver meus vídeos. Vídeos novos. E vai poder sempre estar me acompanhando. Então isso é muito importante pra mim. Me segue lá no Instagram. Angela Underline. MSG. Vou colocar aqui pra vocês. E... Muito, muito, muito obrigada. E eu tô super feliz com o meu cabelo. Ruivinho. Do jeito que eu sempre quis. Era pra mim ter nascido ruivo, gente. Eu não sei qual que foi o problema. Era pra mim ter nascido ruivo, ó. Eu tenho um monte de pintinha. Meu cabelo combina com a cor do meu olho, ó. Brincadeira, gente. Muito obrigada. E até a próxima. E aí Tchau, tchau.